Lá vou eu pro barbeiro dar um trato Pra melhorar meu visual e subir o astral A tesoura e navalha vão fazer milagre Vou sair de lá voando com foguete facial Corta meu cabelo especial Com o estilo esse barbeiro sabe o que faz É meu amigo fiel Sensacional No espelho eu me olho e vejo um novo brilho, sim Olha esse novo visual Lá vou eu Esse visual Lá vou eu Esse visual Especial Olha esse novo visual Lá vou eu pro barbeiro dar um trato Pra melhorar meu visual e subir o astral A tesoura e navalha vão fazer milagre Vou sair de lá voando com foguete facial Corta meu cabelo especial Com o estilo esse cabelo sabe o que faz É meu amigo fiel Sensacional No espelho eu me olho e vejo um novo brilho, sim Olha esse novo visual Lá vou eu Lá vou eu Sei que vou me pagar Sei que vou melhorar Melhor esse visual Melhor esse visual Lá vou eu Lá vou eu Pra subir o meu astral Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Meu astral, que visual Olha esse novo visual Lá vou eu pro barbeiro, dar um trato Pra melhorar meu visual E subir o astral A tesoura e navalha vão fazer milagre Vou sair de lá voando com foguete facial Corta meu cabelo Com estilo esse barbeiro Sabe o que faz É meu caminho Que é sensacional No peito, me olho e vejo um novo brilho Fiz, fez, me amar Olha esse novo visual Olha esse novo visual Visual Vou passar o visual Viva o visual Vou passar o visual Tchau.